E hoje eu tenho um arco pote, a gente embala e pede ali a noite toda E hoje eu sei que você gosta, que comigo é e gosta, mas se você me deixa louco É muito fácil, hoje eu tô sabendo mais, sem fim, eu falo até que hoje eu tô Óbvio, eu quero a intenção de ver com você, só pra mim, só pra mim Hoje eu tenho um escala, hoje eu tenho calça, é longe eu tô querendo te ficar de novo Hoje eu tenho um arco pote, 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 hoje eu tenho um escala